E aí rapaziada, começando mais um vídeo do canal Estilos Adriano Galera, mais um vídeo começando, mais dois chuteiros aí chegaram pra gente do Aliexpress, tá rapaziada? É... Pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal pra ajudar a gente a tá divulgando aí O YouTube tá recomendando nossos vídeos, tá ajudando outras pessoas, né? Tirar suas dúvidas também É... Quem não tirou suas dúvidas, galera, desculpa, é muita mensagem Toda vez eu falo isso, mas realmente é muita mensagem, galera É... Na medida do possível eu tô respondendo, eu explodir um pouquinho hoje no zap Pode mandar lá no zap que eu tô respondendo, passando esse zap aqui, pode ir lá É... Que você vai ser atendido em breve, beleza? É... Meta Marota, galera, vai ser de 800 likes, beleza? É... Essa aqui, galera, provavelmente é dos predatores, tá? É... Uma já veio pro canal, que é na cor azul, e a outra ainda não veio, que é na cor preta Então vamos tá abrindo aí, vendo como é que elas vieram, né? A do AliExpress Segue os Instagram, tá rolando sorteio, não sei É... Se esse vídeo já vai ter saído É... O sorteio, né? Que é muito vídeo pra sair aí Mas eu acho que não, então... Então, é... Segue aí E comenta lá muito, bastante lá na foto oficial Se você querer ganhar Beleza? Então eu vou pegar bem aqui o meu estilete Então vamos lá, rapaziada Fazer a abertura aqui, né? Baixo dele Fazer logo a capa, né, galera? Eu ia esquecendo da capa de vídeo Beleza? Vai pisar a capa, né? Então Vamos fazer o vídeo Galera, essa aqui, galera Ela não veio pro canal ainda, tá? Essa aqui, no caso, ela veio nessa cor aqui, ó Ô Questão de cadastro, né? É ponto 1, na verdade A Edic.1 Essa aqui é a Edic+, tá, galera? Essa aqui é a sem cadastro E com o solado refletivo, tá? Tá vendo aqui Já o solado dela é refletivo Muito leve, ó, rapaziada O cara tem uma impressão que ela sei Pesada, né? Mas não é não, galera É leve Ué, vem com essa mancha aqui, ó Deu uma manchinha aqui no solado, galera Não sei muito bem se é uma mancha Acho que... Ah, não, galera É marca de cola Marca de cola aí, ó Tá vendo? Beleza? Então Essa aqui é a Edic+, né, galera? Tem gente que pegou pra gente aí Predator Tamanho 7,5, tá, galera? 7,5 que valeu 38.5 As palminhas dela e tal Beleza? Vamos ver aqui mais Questão do... Olha, não quebra, né? A das predatores não quebra assim, galera A questão aqui que é muito duro, né? É bom por causa disso Beleza? Aqui também é duro Aqui Tem esses Tipo de mosquinha Não sei se é de mosquinha, galera Porque Nas outras falas, né? Tem um nomezinho e tal Essa aqui não tem Mas É bastante Tem um relevo, ó Dá pra vocês sentirem, ó A zoada Entendeu? Então essa aí É a Predator Edic+, Vamos ver a preta agora, galera E aí Vamos lá. Vamos lá. Essa é grandona, galera. Bem grande ela, o tamanho. Essa cozinha daqui é prata, galera. Essa paradinha aqui, ó. Beleza? Então essa chuteira eu não vou provar, galera, porque não dá no meu pé. São 42 e essa aqui é 38,5. Mas eu vou deixar passando um pouquinho pra vocês verem cada um aí, beleza? Se liga, galera. Na preta. Algumas marcas de cola, né, galera? Por ser preta. O bico dela vem com uma marquinha. Muita marca de cola, galera, ó. Dá pra vocês verem, né? É muito provável, né, galera? O cara não sabe quando é que vem marca. Tem vezes que tem uns que não vem marca, tem uns que vem demais. É muito esquisito. Entendeu? Essa aqui, galera, vem bem aqui nessa parte, ó. Aqui, ó. O meu dedo tá aqui, ó. Entendeu? Marca de cola. Beleza? Se tiver algum sino aí batendo, galera, aqui da igreja. Beleza? Então eu vou falar os valores pra vocês. Então vamos lá, rapaziada. Valores. Galera, quando eu comprei essas chuteiras, foi... Então uns 22 dias a 25 já, tá? Essa aqui foi o mesmo valor, que foi na mesma loja, entendeu? 288, 288. Tudo na mesma loja, quando eu comprei. Beleza? É... Vou ver se eu tô deixando um link também. Se a loja lá não estiver desativada, vai ter link delas duas, se você quer ter a Predator Edge. Vai ter link delas, beleza? É... Tipo assim, galera, deixa eu falar pra vocês. A declaração, né, que eu não falei. Deixa eu ver quanto o cara declarou aqui. Ó, declarou bom. 15 dólares. Mais 5 do frete, né? Declarou bem demais. Então essa loja aí, pelo menos agora, nessas duas chuteiras, foi uma declaração boa. Então é... Já passa uma confiança, né? Porque não é tipo uma loja que manda declaração alta, né? Porque tem uma que já manda uma declaração lá em cima, igual eu falei no vídeo passado. Que eles têm vezes que eles declaram um valor alto. Porque se chegar a ser extraviado aqui e roubarem a chuteira, e eu não receber, receber o meu emboço. E eles lá com o seguro, eles recebem o dinheiro todinho da chuteira. Se eles declararem 10 dólares, eles vão receber só 10 dólares. Entendeu? Então muitas vezes acontece isso. Beleza? Então acho que era isso que eu tinha que falar pra vocês, né, galera? Mostrei a palmilha da azul, acho que eu não mostrei da preta. Mas é igual a da azul. Só mudar a cor. Beleza? Acho que era só isso mesmo, tá, rapaziada? Vou estar fazendo mais vídeos aqui. Tenho até chuteiras pra fazer vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vídeozinho rápido, né? Porque eu não provei, porque não deu no meu pé. Mas se inscreve no canal, vou fazer outro vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E esquece!